Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As discussões sobre os conflitos agrários no Pará. Má sinalização de trânsito prejudica a orientação de condutores e pedestres. Materiais escolares mais caros. O fluxo no terminal hidroviário de Belém. Projeto Lamugem valoriza a cultura regional. E na entrevista de hoje vamos falar sobre aleitamento materno. Hoje é quarta-feira, 1º de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre conflitos agrários. A Delegacia de Conflitos Agrários começou a investigar esta semana uma denúncia de ataque a um grupo de integrantes do movimento dos Trabalhadores Sem Terra em uma fazenda no município de Marabá. O episódio levantou uma discussão acerca dos conflitos no campo aqui no estado do Pará. No ano passado, a Comissão Pastoral da Terra divulgou o número de assassinatos envolvendo os conflitos no campo em todo o Brasil. E de acordo com esse levantamento, 70 pessoas foram mortas em 2017 por causa desses conflitos. Um aumento de 15% em relação ao ano de 2016. Nós constatamos que a violência no campo está crescendo, infelizmente, por causas já históricas que todos nós conhecemos. A não realização de políticas agrárias, agrícolas no estado, o predomínio e a impunidade do império do latifúndio. E nós nos perguntamos, os direitos dos trabalhadores, o direito à terra para quem não tem terra? Onde é que estão a eficácia e a responsabilidade dos órgãos, de governos, que não legalizam as terras, mas permite-se que essa violação, essa violência se impetra junto às famílias de trabalhadores rurais? Do total de assassinatos registrados no país em 2017, 30% foram identificados no Pará, 24,9% em Rondônia e 14,29% na Bahia, o que aponta o estado paraense como o mais violento no campo. Tem uma questão que, de fato, está por trás disso, que é a forma como se dá a apropriação da terra, pelos latifundiários, que na maioria das vezes está fundado num processo de grilagem, como é o caso da Fazenda Santa Tereza, por exemplo, essa área que o movimento tentou reocupar. E tudo muito ligado a uma ineficiência, uma inoperância do estado em efetivar as políticas públicas vinculadas à reforma agrária. Os altos índices de impunidade também acabam sendo cada vez mais recorrentes essas práticas, porque as pessoas que fazem uso desse tipo de ação, eles acreditam exatamente nisso, de que não haverá nenhum tipo de punição pelo estado e que, através daquela ação, eles vão conseguir alcançar o seu objetivo, que é de expulsar as famílias. No último mês de julho, por exemplo, o MST denunciou um ataque aos integrantes do movimento na Fazenda Santa Tereza, em Marabá, sudeste do estado. Recentemente houve uma tentativa de reocupação da Fazenda Santa Tereza, na madrugada, da quinta para sexta-feira, e na madrugada seguinte elas sofreram um ataque de um grupo de pistoleiros lá da região, sendo violentamente expulsas dessa área. Os pistoleiros que atuaram nessa expulsão, eles estavam fortemente armados, no momento da desocupação eles atiraram muito, atiaram fogo nos bens, nos barracos, nos documentos pessoais, veículos das famílias, e eles foram, então, violentamente expulsos dessa área. Para evitar que episódios como esse se repitam, é que o movimento dos trabalhadores sem terra e a Comissão Pastoral da Terra atuam. Trabalhamos, em primeiro lugar, no sentido de prestar solidariedade, uma solidariedade eficaz. Em segundo lugar, também, por meio de campanhas emergenciais. Agora estamos numa campanha, e já aproveitamos aqui para fazer um apelo à população de Belém, uma campanha de alimentos, de alguns medicamentos, sobretudo alimentos, roupas, redes, para serem enviados lá a essas famílias que foram atacadas. Quem puder colaborar, ser solidário a essa causa, que é uma causa muito humanitária, muito cristã, pode trazer aqui na sede da CNBB, ou na Sociedade de Efeitos de Direitos Humanos, SDH, que, o mais rápido possível, essas doações serão transferidas para o socorro emergencial. O movimento é um movimento social, de organização e de fazer com que as pessoas possam ter vida digna no campo. O MST, como outros movimentos sociais do campo, luta por terra, por trabalho, e que lutam por reforma agrária no país. E, a partir da nossa luta, vem outras conquistas no campo. Vem a educação, vem a saúde. Então, todas as formas nossas de vida para o campo, nós temos direitos, a sociedade tem direito, o povo tem direito, a gente reivindica na nossa luta e na nossa organização. Isso porque o número de famílias que vivem no campo no Brasil é expressivo. A gente, dos movimentos sociais, principalmente do movimento sem terra, hoje sente na pele a violência que ocorre de conflitos no campo e do abandono da principal pauta, hoje nossa, que é a reforma agrária. Então, esse é o relato que a gente tem de abandono e de muita violência contra os trabalhadores no campo. Mesmo que o número de pessoas que vivem nessas condições seja significativo, ainda não há políticas públicas suficientes para ampará-los. Houve vários cortes do governo a nível de investimentos públicos, principalmente o corte na área agrária. Não há investimentos na saúde, na educação, no trabalhador, na produção para o campo. Então, não existe um total abandono. Houve vários cortes do orçamento e isso cada vez mais se reflete na vida, na estrutura da organização dos trabalhadores e no campo como um todo, sendo o camponês, os trabalhadores responsáveis, o pequeno agricultor, por 70% da produção que existe de alimentos no Brasil e pouco investimento. O que pode ser prejudicial até mesmo para os órgãos públicos. A gente já fez denúncias, várias denúncias oficiales para as autoridades competentes do Estado. Já tivemos audiências públicas, com segurança pública do Estado, referente às próprias famílias do acampamento Hugo Chaves. Então, toda e qualquer situação que venha a acontecer é de responsabilidade e de denúncia mesmo que nós estamos fazendo. O corpo de Breno Barata, de 23 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira. O jovem estava desaparecido deste domingo após ser uma das vítimas de um naufrágio que aconteceu no trecho entre Colares e Penhalonga, em Vigia, no Nordeste Paraense. Segundo informações do corpo de bombeiros, moradores de uma comunidade encontraram o corpo no rio. A embarcação naufragou por volta das 20 horas da noite de domingo, quando fazia a travessia no rio Guajaramirim. Na manhã desta terça-feira, o corpo de bombeiros informou que a embarcação foi encontrada e deve passar por perícia realizada pela Marinha do Brasil. Já a Marinha abriu um inquérito para apurar as causas do acidente. A Polícia Civil de Vigia apura o caso. Começa hoje a Semana Mundial de Aleitamento Materno. A campanha tem como objetivo incentivar que o leite materno seja o alimento exclusivo para crianças até os seis meses de vida. A amamentação é uma das formas mais eficazes de garantir a saúde e a sobrevivência de bebês. E para falar sobre o assunto e esclarecer as principais dúvidas, Priscila Pinheiro conversa com a nutricionista Vanessa Lourenço. Agosto começa, e com ele, a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Segundo a OMS e a Unicef, mais de 800 mil vidas seriam salvas anualmente se crianças fossem amamentadas até os dois anos de idade. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar com a nutricionista Vanessa Lourenço. Vanessa, muito obrigada pela sua participação. Que nutrientes são essenciais já nas primeiras horas de vida das crianças? Bom, o Aleitamento Materno Exclusivo, a Organização Mundial de Saúde, recomenda exclusivamente até os seis meses. Por quê? Porque o aleitamento, ele é muito importante para o crescimento e desenvolvimento da criança, porque ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa. Proteína, carboidrato, gorduras, além de vitaminas e minerais, como vitamina A, vitamina C, todos os nutrientes realmente que o bebê precisa para crescer e se desenvolver. Doutora, nem muitas mães conseguem proporcionar esse momento de amamentação. De que forma esse bebê pode ser nutrido para que ele tenha também a mesma saúde, seja fortalecido como os outros bebês que recebem essa amamentação? Bom, a gente recomenda às mães procurarem centros de saúde, a própria Hospital da Santa Casa ou nutricionistas especialistas em alimentação materno-infantil, porque aí você vai receber orientação qualificada para colocar e orientar essas mães que tipo de alimento dar para o bebê. Claro que a gente sempre recomenda o aleitamento materno. Por quê? Porque o aleitamento materno é melhor de digerir, ele é um alimento que tem muitas imunoglobulinas, isso faz com que aumente a imunidade do bebê, além de ter lactobacillus, que é muito importante para o funcionamento do intestino, além da digestibilidade. O tipo de proteína do leite materno é muito importante, tanto para o crescimento e desenvolvimento do bebê e é melhor digerido, porque o trato digestivo desse bebê é imaturo. Mas na impossibilidade do aleitamento materno, a mãe deve procurar ajuda do profissional qualificado, nutricionista materno-infantil. Vanessa, o aleitamento materno, ele tem diferença na textura do leite? As pessoas têm um mito, né, que dizem que o leite é fraco. Isso existe? Não, não existe leite fraco. O leite dos primeiros dias, que é o coloxo, ele tem uma coloração mais clara, porque ele tem, logo no início, uma quantidade menor de gordura, mas ao passo que o bebê vai estimulando essa mama, ele vai melhorando um pouco a consistência e a coloração. Então, depois lá pelo sétimo dia, você vai ver que é uma coloração mais parecida com o leite, um pouquinho mais esbranquiçada. E o que é interessante as mães entenderem, que esse bebê, ele precisa mamar até o final, esvaziar a mama o máximo que puder, porque existem vários tipos de leite. O leite inicial e o leite posterior, que é o leite final. Cada momento e cada fase desse leite tem um nutriente específico. Então, é interessante ele terminar a mamada e esvaziar o leite para que ele obtenha todos os nutrientes. Um momento vai ter mais gordura, outro momento vai ter mais proteína, outro momento vai ter as vitaminas e os minerais. Então, não deixe de esvaziar o leite, de esvaziar a mama até o fim. Só vai ter leite adequado, quanto mais o bebê mamar, mais leite a mãe vai ter. Então, em muitos casos, as mães trocam o bebê de mama, ele não está conseguindo uma pegada que seja boa tanto para a mãe quanto para o bebê e elas trocam. E aí começa o mesmo processo novamente, é isso? Exatamente. Ela vai para outra mama, ela tem que esvaziar essa mama. Qualquer dificuldade dessa mãe, ela precisa procurar o centro de saúde, os bancos de leite, para orientação. Realmente, não é uma situação muito fácil. Às vezes, as mães têm dificuldades e a tendência é largar esse processo e acabar dando a mamadeira e um outro tipo de leite. Então, aconselho a não desistir. É fácil, não é fácil, é desafiador, mas é muito melhor para o seu bebê, porque você vai estar dando um melhor alimento para ele, o alimento mais completo que existe e exclusivamente até os seis meses. Vanessa, o que a mãe come influencia também no leite materno? Sem dúvida. A alimentação materna, ela é fundamental. Então, nessa fase que a mãe está amamentando, ela precisa aumentar o consumo de líquidos de água, suco de frutas, as frutas que têm mais líquido, como abacaxi e melancia, além de fazer uma alimentação equilibrada, com quantidades adequadas de carboidrato, proteína, lipídios de boa qualidade, aumentar o consumo de frutas e vegetais. Então, a alimentação materna, nesse processo de amamentação, é fundamental, porque esse nutriente ingerido vai ser passado para o leite e esse leite vai ter uma melhor qualidade. Esses alimentos aumentam também a produtividade de leite? Na verdade, você se alimentar bem, estar bem nutrida, vai fazer com que o seu corpo funcione bem e o estímulo do bebê nessa mama vai fazer com que esse leite seja melhor produzido. Certo, Vanessa. E de que forma essa mãe pode propiciar uma livre demanda para o seu filho? É recomendado dar mama todo o tempo que o bebê pede ou não? A recomendação do Ministério de Saúde é exatamente essa. É a amamentação em livre demanda. É o momento que o bebê quer. Não criar rotina nem horário. Cada bebê tem uma rotina e um horário diferente. Então, se é de meia e meia hora, de meia e meia hora, de uma e uma hora, de uma e uma hora. Então, a recomendação é a livre demanda. No momento que o bebê quiser leite, você tem que dar. A amamentação exclusiva é até os seis meses. Mas, depois que o bebê já começa a inserir outros alimentos na rotina dele, ele pode também continuar a amamentação? Até os dois anos é recomendado o leitamento materno, mas não necessariamente de forma exclusiva, só apenas a partir dos seis meses. E a partir do sexto mês, a introdução dessa alimentação complementar. Então, você pode já começar a introduzir outros alimentos. Alimentos fontes de proteína, como carne, frango, peixe, fontes de carboidrato, como arroz, feijão, as frutas. Então, em alguns horários, você vai colocar a alimentação complementar e, em outros horários, o aleitamento materno. Vanessa, já no caso das mães que têm muito leite, como é que elas podem fazer? Elas podem procurar o bombeiro, o Santa Casa, para fazer essa doação para as outras mães que não têm esse leite? Tem mãe que chega a produzir 800 ml, quase um litro de leite por dia. E isso talvez não seja tão necessário para o seu bebê. Então, o leite excedente, a gente recomenda a doação. Então, procurar o Hospital da Santa Casa para que você doe esse leite excedente. O corpo de bombeiro é parceiro do Hospital da Santa Casa, então tem um telefone, você liga para lá e pede orientação. Mas não deixe de doar o leite excedente. Para a gente terminar, Vanessa, o leite materno, ele ajuda também no sistema imunológico da criança, não é isso? O leite materno, ele tem muitas imunoglobulinas, então, fundamental para o sistema imune e os lactobacilos, que são os lactobacilos bífitos, que vão melhorar a flora intestinal e, portanto, também melhorar a imunidade do bebê. Certo, Vanessa. Muito obrigada pelas suas informações. Então, fica aí mais uma vez o reforço dessa informação do leitamento materno que é tão importante para a manutenção da vida de crianças. Marcos, eu volto com você no estúdio. E agora vamos falar de manifestação. Terminou no início da tarde desta terça-feira o protesto de pessoas atingidas pela obra da usina hidrelétrica de Belo Monte no quilômetro 27 da BR-230, a Transamazônica, em Altamira. E, segundo a Polícia Rodoviária Federal, as 23 famílias que estavam no protesto foram contempladas com o aluguel social. Segundo os agentes, a liberação aconteceu de forma rápida e sem dificuldades. A interdição se encerrou por volta das 14 horas. O protesto seguia desde a última segunda-feira. Os manifestantes organizados pelo movimento dos atingidos por barragens exigiam que a Norte Energia faça o remanejamento das famílias do local. E agora vamos falar de trânsito. A má sinalização de trânsito prejudica a orientação de condutores e pedestres. Com o número de veículos cada vez maior nas cidades, as sinalizações são necessárias para manter a educação no trânsito. Segundo especificações do Conselho Nacional de Trânsito, o sistema de sinais devem ser fixados em posições e condições que os tornem perfeitamente visíveis e legíveis durante a noite e o dia. Em grandes avenidas, onde o fluxo de veículos é intenso, as sinalizações na pista quase nem aparecem, o que pode ser um perigo. Os pilares de desenvolvimento hoje solicitados pela ONU é que você sinalize a via de forma adequada. A partir desse momento que você sinaliza a via de forma adequada, você proporciona a todos os atores do trânsito uma segurança viária adequada. Então, transitando por Belém, nós percebemos que em alguns pontos precisa que haja uma manutenção da sinalização, principalmente nos cruzamentos, onde você tem cruzamento com ciclista ou cruzamento envolvendo pedestre, que essa sinalização sim tem que ser reforçada, a utilização de faixa cidadã tem que ser estimulada na capital, principalmente em polos geradores de tráfego. O que são esses polos geradores de tráfego? São áreas de concentração de pessoas, um supermercado, até mesmo um shopping center, a gente percebe que a sinalização deve ser redobrada. Atravessar as ruas dos grandes centros urbanos deveria ser fácil. Mas muitas vezes não é. Alguns param, outros não. Quem precisa utilizar a faixa cidadã precisa fazer com que o motorista pare, mas nem sempre isso acontece, gerando muitos problemas para os pedestres. O objetivo da faixa cidadã é fazer com que os motoristas parem a partir do pedido do pedestre, mas essa prática é uma questão comportamental. A questão da faixa cidadã está ligada a uma questão comportamental, principalmente na capital paraense. é porque muitas das vezes o pedestre é negligente ao atravessar. Ele atravessa de qualquer forma, então é importante ao atravessar que esse pedestre tome alguns cuidados, algumas precauções, preferencialmente sinalizar a sua intenção, a sua pretensão de que quer atravessar a via, porque muitas das vezes ele fica próximo à faixa de pedestre e dá a entender ao condutor que ele quer atravessar, sinalizar a sua intenção e atravessar de forma reta, às vezes atravessa diagonal, atravessar correndo é perigoso. Em algumas cidades brasileiras, e até uma sugestão para Belém do Pará, você pode utilizar a faixa elevada, que ela tem a dupla função. Além de redutor de velocidade, ela se trabalha com acessibilidade universal. Então é ideal esse modelo de faixa de pedestre elevada, porque você traz mais segurança. No mínimo, você obriga o condutor a reduzir a velocidade. O respeito, a cortesia, a cooperação, a solidariedade e a responsabilidade devem prevalecer na educação no trânsito. Um grande desafio da mobilidade urbana e da segurança viária está no aspecto de educação. Então você investindo em uma educação voltada para a comunidade, a própria igreja, ela tem uma função fundamental quando você trabalha nas questões da igreja, dos encontros, a responsabilidade de cada cidadão em conduzir com segurança, atravessar com segurança. As escolas têm uma função também importante e os próprios órgãos institucionais. Então a procura dessa educação de trânsito, ela tem que estar em qualquer parte a fim de você reduzir a violência no trânsito. As pistas de tráfego na avenida Augusto Montenegro entre o elevado e o Tapanã foram liberadas nos dois sentidos. Foram retirados todos os desvios e isolamentos nesse trecho com a remoção dos blocos de concreto. O local também recebeu serviços de drenagem e pavimentação que permitiu a liberação das vias. Vamos conferir mais detalhes com a repórter Priscila Pinheiro. Com a liberação das pistas a canaleta do BRT ficará isolada para reparos e pavimentação durante o mês de agosto. Feitos esses reparos a pista será liberada para ônibus BRT que poderão seguir do terminal do Tapanã até o terminal do Mangueirão. Já as pistas que ficam próximas ao elevado do Augusto Montenegro estão sendo liberadas aos poucos. A pista que fica em frente a uma antiga farmácia já foi liberada. Já a pista que fica em frente a uma escola de idioma será liberada na próxima sexta-feira 3 de agosto. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Obrigado Priscila. E como já mostramos aqui no Nazaré Notícias esta semana os paraenses estão cada vez mais conectados. Ninguém quer abrir mão da comodidade e interação proporcionada pelos aparelhos eletrônicos. Mas algo que as pessoas devem dar atenção é para onde estes aparelhos vão depois da sua vida útil por isso o Instituto Alanchester está promovendo uma campanha para arrecadar o chamado lixo eletrônico. Juliana Brito tem os detalhes. Pois é Marcos o que muita gente não sabe é que o eletrônico que a gente guarda ou leva com a gente produz um tipo de substância potencialmente tóxica para o meio ambiente. É por isso que o lixo eletrônico deve ser descartado de forma correta. Pensando nisso o Instituto Alanchester vai promover no dia 4 de agosto uma campanha para fazer a arrecadação desse tipo de material. E hoje a gente recebe a Soraya Costa que é a presidente do Instituto para falar sobre como é que vai ser essa campanha. Tudo bem Soraya muito obrigada pela sua participação. De onde surgiu a ideia de fazer essa campanha? Bom, a ideia de fazer essa campanha surgiu da demanda que as pessoas que mantêm um relacionamento com o Instituto mostraram quando nós tocamos no assunto de recolhimento de material eletrônico para descarte e eles disseram poxa, nós queremos fazer isso é importante então nós decidimos vamos fazer essa campanha mesmo em final de férias retorno de férias nós decidimos lançar de forma experimental mas nós temos recebido muito um retorno muito bom e a gente vê que isso na verdade está indo ao encontro do desejo das pessoas de fazer o descarte adequado de um material que realmente tem um potencial contaminante muito grande se for descartado de forma incorreta. E me diz uma coisa qualquer pessoa vai poder vir descartar esse lixo eletrônico qual é o tipo de material que vocês vão arrecadar aqui? Bom, nós não vamos recolher qualquer eletrônico existem alguns materiais que nós conseguimos parceiros aqui em Belém para destinar para que realmente o descarte seja feito da maneira correta então nós colocamos uma lista disponível nos nossos grupos sociais nas redes sociais Facebook e Instagram dizendo quais são os materiais e entregue para o descarte vai ser no dia 4 de 9 horas da manhã até as 17 horas nós estaremos recebendo e no momento do recebimento se vier alguma coisa que não possa ser descartada aqui em Belém aí a gente vai ter que devolver então a gente pede atenção para esses materiais então na realidade o material que vai ser arrecadado ele vai ser reaproveitado para outro tipo de projeto também exatamente nossos parceiros eles recebem a gente trabalha dessa forma buscando fechar soluções para a comunidade a comunidade deseja descartar algum material e nós buscamos quem possa dar a destinação adequada para aquele material que está sendo descartado seja para reciclagem seja para o reaproveitamento porque tem muitos materiais que não servem mais para a gente mas servem para alguma outra pessoa ou servem para gerar trabalho e renda para algum grupo social agora Soraya você pode explicar um pouquinho para a gente sobre quais são os riscos para o meio ambiente de um descarte de lixo eletrônico incorreto bom o lixo eletrônico contém muitos metais pesados como níquel lítio chumbo e se ele é descartado incorretamente sob a ação do sol da chuva vai enferrujando esses materiais tendem a serem liberados no meio ambiente porque o material eletrônico ele não foi feito para ficar exposto ao tempo e esse material ele vai sendo liberado dessas substâncias e vão contaminando o solo vão contaminando a água acontece que se você lança uma placa ou uma pequena quantidade a contaminação não é tão grande mas se você descarta uma grande quantidade que é o que acontece numa região metropolitana como a nossa então a contaminação sim é real e o risco é muito grande porque existem lençóis freáticos existe o solo que vai sendo contaminado com substâncias que não são facilmente removidas retiradas do ambiente e um dos objetos que geram muitos problemas são as pilhas vocês vão fazer o recebimento de pilhas também? não infelizmente as pilhas e baterias não serão recebidas porque nesse caso específico o descarte deve ser feito via logística reversa e o que é isso? a empresa fabricante precisa disponibilizar pontos de coleta nos locais de consumo nos locais de descarte e ela mesmo segundo a legislação tem que se responsabilizar pelo recolhimento desses materiais então no nosso caso nós não temos como receber esse tipo de material agora essa é uma campanha isolada mas esse também é o trabalho de vocês de receber resíduos sólidos você pode falar um pouco sobre como é que é feita a arrecadação aqui diariamente? bom nós temos dentro do nosso programa dentro do nosso trabalho nós temos o programa conexões alachastra que é um programa para incentivar as pessoas a desenvolver hábitos saudáveis e sustentáveis dentro desse programa a pessoa contribui com um valor mensal para o instituto e ela recebe vários benefícios que são orientações sobre como destinar corretamente seu lixo seu material reciclável e aí nesse caso nós oferecemos a coleta seletiva domiciliar caso ela não tenha para quem destinar ou não haja coleta seletiva no bairro onde ela mora nós também oferecemos orientações sobre cultivo de plantas porque cultivar plantas é um hábito saudável ter um alimento em casa um tempero ou uma hortaliça é um hábito saudável as pessoas estão buscando cada vez mais essa prática então nós vamos trabalhando essas práticas para incentivar as pessoas então por favor passe o endereço eletrônico de vocês além do serviço hora e local de onde é que vai ser a campanha do dia 4 de agosto bom nosso endereço eletrônico é www.institutoalachaster.org e a nossa sede onde vai ser o ponto de recolhimento e recebimento de material eletroeletrônico é na rua Anchieta 126 esquina com a rua Marcílio Dias na Marambaia qualquer dúvida você pode consultar as redes sociais facebook e instagram e procurar Instituto Alachaster tudo junto e você vai encontrar todas as informações que você precisa para participar dessa campanha e também conhecer um pouco mais sobre o trabalho que a gente realiza em Belém ok então muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo trabalho viu obrigada Marcos eu volto com você aí no estúdio e você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp número é 988023444 você informa o seu nome e a sua cidade e ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém seja mais um e faça parte da família Nazaré ligue 4006 9211 e você acompanha ainda nesta edição materiais escolares mais caros o fluxo no terminal hidroviário de Belém projeto Lamugem valoriza a cultura regional voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre a volta às aulas o segundo semestre já começou e com ele vem a preocupação com a compra de materiais escolares segundo o Diese Pará alguns itens que compõem a lista das escolas estão mais caros em relação ao mesmo período do ano passado No começo do semestre é comum ver nas papelarias da capital parança que ele corre e corre para adquirir os itens da cesta de material escolar devido a turma estar voltando das férias o movimento começou ontem a intensificar e eu creio que essa semana vai ser de muito movimento Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará o Diese alguns materiais devem pesar no orçamento familiar Bastante deu uma boa aumentada de preço infelizmente A Erika levou o filho para escolher os materiais escolares e como a maioria das crianças a preferência é sempre pelo personagem favorito o que acaba saindo mais caro Ele quer sempre os personalizados que são sempre os mais caros E aí pesa no orçamento de caro? Muito Tem pesado muito no orçamento Conforme a tabela divulgada pelo Diese os materiais escolares que apresentaram custo mais alto foram A resma de papel A4 com elevação de 25,56% A régua escolar de 30 cm que subiu 16,07% E o apontador que ficou mais caro 11,12% Para fugir dos reajustes os comerciantes estão utilizando parte do estoque adquirido no início do ano Essa é uma boa forma de repassar preços justos para os clientes Com certeza o cliente vai comprovar O cliente que está sempre com a gente aqui vai ver que está o mesmo preço não vai aumentar A gente fez isso antecipou as compras que é para poder manter É bom para o cliente e bom para nós E agora vamos falar de educação Os estudantes que acompanham as aulas gratuitas para o Enem terão aulas em diversos municípios do Pará aos finais de semana Os candidatos que vão se preparar para o exame nacional do ensino médio devem ficar atentos à programação do Propaz Enem para esse mês Vamos conferir no quadro os municípios contemplados pelo programa No final de semana dos dias 11 e 12 será a vez de Bragança Viseu, Curuçá e São Miguel do Guamá receberam Propaz Enem Nos dias 18 e 19 os aulões serão realizados em Rondon do Pará Parauapebas Marabá e Paragominas E no último final de semana de agosto 25 e 26 é a vez de Belém do Curuí Santarim Breves A agenda segue até as vésperas da prova com aulões simultâneos em todos os finais de semana As aulas são gratuitas e para se inscrever basta acessar o site www.propaz.pa.gov.br Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias E no próximo sábado dia 4 as atividades do segundo semestre retomam no município de Baião As provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro deste ano E com o fim das férias escolares o Terminal Hidroviário de Belém divulgou o balanço das viagens realizadas durante o período Segundo dados da gerência que administra o terminal foram contabilizadas até o último domingo mais de 90 mil embarques e desembarques Embora o balanço do mês de julho ainda não esteja concluído o levantamento feito no último final de semana de julho confirmou aumento de 15% no movimento terminal em relação ao mesmo período do ano passado O principal destino foi a Ilha do Marajó Entre os destinos da Ilha do Marajó nesse período o Porto do Camará continuou sendo o mais procurado por ser polo de distribuição dos veranistas para os municípios de Soure e Salvaterra O segundo lugar mais procurado foi Macapá e o terceiro Manaus Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde do Pará os animais peçonhentos provocaram em média em um ano cerca de 7 mil vítimas em todo o estado As serpentes os escorpiões e as aranhas lideram a lista de ocorrências Em todo o estado ocorrem em média 5 mil acidentes com serpentes 1.700 acidentes com escorpiões e 300 com aranhas no período de um ano Destes 52% são considerados leves 37% moderados e cerca de 5% são considerados graves Os dados da SESPA mostram que os acidentes com serpentes acontecem com mais frequência na área do campo enquanto que os acidentes com escorpiões e aranhas tem característica urbana A quantidade de pessoas que foram internadas no Pará entre 2016 e até maio de 2018 somam 4.523 Delas 1.899 internadas em 2016 e 1.955 em 2017 e 669 este ano E vamos agora acompanhar a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia No município de Castanhal nordeste paraense a meteorologia prevê céu com muitas nuvens durante toda a quinta-feira Essa previsão deve se manter firme até o final de semana quando está previsto sol A temperatura varia entre 22 e 32 graus Ainda no nordeste do Pará na cidade de São Miguel do Guamá há previsão de muitas nuvens durante a manhã e chuvas em pontos isolados ao decorrer da tarde A temperatura varia entre 22 e 33 graus Já em Taituba no sudoeste paraense a previsão é de céu com muitas nuvens nesta quinta-feira não deve chover na região A temperatura varia entre 26 e 34 graus No estado do Mato Grosso a meteorologia prevê céu com poucas nuvens na cidade de Sinop A temperatura varia entre 22 e 35 graus Em São Luís na capital maranhense a previsão é de céu encoberto durante todo o dia Não estão descartadas as chuvas A temperatura varia entre 26 e 29 graus E no estado do Amapá na cidade de Santana a previsão é de muitas nuvens durante a manhã e sol entre nuvens ao decorrer da tarde A temperatura varia entre 24 e 29 graus E agora vamos falar de arte Os ingressos para o 17º Festival de Ópera do Teatro da Paz começam a ser vendidos nesta quinta-feira na Bilheteria do Teatro em Belém e pelo site O festival se inicia agora este mês de agosto Os ingressos são para toda a temporada Duas óperas e um concerto de encerramento compõem a programação do festival O evento abre com La Vida Breve de Manuel de Fala no dia 9 de agosto com récitas nos dias 10 e 11 e segue Um Belo e Encheira de Giuseppe Verde com estreia no dia 8 de setembro e récitas nos dias 10 e 12 O concerto de encerramento será no dia 15 de setembro às 20 horas no Teatro da Paz E vamos continuar a falar de arte O projeto Minha Primeira Obra idealizado pela Câmara Co-Galeria promove sua terceira edição a partir deste primeiro domingo de agosto Em 2018 o projeto completa há três anos e ao longo desse tempo tem aproximado o público de uma seleção de peças escolhidas a partir de um minucioso olhar de Maquico Acaó Priscila Pinheiro traz mais informações A minha primeira obra é uma exposição coletiva que tem como proposta democratizar o acesso ao cultura Quem for ao local poderá adquirir obras de arte a preços acessíveis A Galeria Camara Cor funciona na Travessa Frutoso Guimarães número 611 bairro da Campina em Belém A abertura da exposição será no dia 5 de agosto no horário de 10 até as 18 horas e as visitações serão de quarta até sexta-feira no horário de 15 às 19 e aos sábados no horário de 10 até as 16 horas Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias Obrigado Priscila E agora vamos falar sobre cultura regional O distrito de Coraci na região metropolitana de Belém é popular pela produção de cerâmica São inúmeras peças artesanais que refletem a arte marajoara e tapajônica e foi com o objetivo de valorizar essa cultura que o projeto Lamugen foi criado Confira na reportagem de Juliana Brito com imagens de Fábio Nascimento O distrito de Coraci fica a apenas 23 quilômetros do centro de Belém e tem cerca de 300 mil habitantes Um dos locais mais conhecidos da região é a Vila Sorriso Mas é através da Soledade que abriga os diversos oleiros do distrito assim como o Ciro Há 22 anos ele se dedica a olaria que já passou por três gerações da família ao longo de 115 anos logo quando seu bisavô junto de seu avô chegaram às terras brasileiras vindo da Espanha Eu comecei como a maioria dos artesãos ceramistas começa de criança eu vinha pra cá pra olaria a gente brincava e aí foi crescendo e aí a gente foi tomando gosto pela coisa começou a produzir algumas coisas que já começaram a ser vendida e isso te dá um incentivo legal e a partir de então a gente não parou mais O trabalho envolve muitos processos modelagem secagem lixação polimento queima e pintura por isso a produção pode levar alguns dias para dar conta do trabalho a equipe é composta por sete pessoas parece um grupo pequeno mas ano passado eles produziram mais de 42 mil peças de cerâmica cerca de 800 a mil peças por semana é nesse torno que a mágica acontece o boleiro chega aqui coloca argila e transforma em arte são peças como essa que transformam o Icoraci referência na produção de cerâmica no geral a produção nos anos 80 90 ela atingiu um alvo muito grande um boom que a gente pode chamar onde a gente tinha aqui próximo de umas 180 200 fábricas hoje a gente deve ter em torno de umas 40 apenas não chega a 50 olarias produzindo exatamente pelo fato de que você não tem mais sucessores ainda assim a cerâmica continua encantando muita gente na olaria do Ciro dependendo do dia chegam a passar 100 pessoas por dia sejam eles turistas já cumpriu muita coisa aqui para levar para Salvador ou paraenses como a Val ela se envolveu tanto com todo esse processo que deixou de lado a pintura o trabalho MDF para se dedicar à produção de biojóias feitas imagina do que biojóias na verdade ela é produzida com um material que a gente chama lamurgem que é o que deu origem ao nome do projeto que a gente desenvolveu e ele nada mais é que a lama que excede na mão do oleiro aquilo que é excesso na mão dele passa a ser essencial para mim porque através desse barro que eu desenvolvo as peças e essa peça ela não é simplesmente visual ela é muito mais do que isso porque ela vem com a energia da mão daquele que já modelou o vaso um trabalho que a inspira a desenvolver as joias e inspirou também o desenvolvimento do projeto lamurgem a própria vivência aqui dentro a gente percebe que a cada vez que a gente chega aqui tem uma palavra diferente usada por eles pelos hábitos do dia a dia do oleiro a medida que o barro chega aqui aqueles homens carregando as barras de argilas enormes isso tudo vai inspirando a forma como ela é disposta nas prateleiras tem uma sincronia tem uma harmonia em tudo isso em todo o processo gente é uma arte até a infornação das peças que eles produzem a gente tem um celeiro aqui de artistas porque a gente costuma dizer que o que eles fazem é arte não é simplesmente um ofício é arte pura é cultura então interagir com eles para poder montar essas ferramentas e fazer com que elas tivessem dinamização dentro do projeto foi mais do que essencial desenvolvido pela Val pelo Ciro e pela Milênio o projeto tem o objetivo de valorizar essa expressão artística local o projeto Lamugen a gente utilizou se utilizou de diversas ferramentas para poder contribuir de alguma forma para esse processo de preservação e valorização da cultura ceramista então a gente a ideia é interagir não só com os mestres os oleiros os artesões mas toda a área de design como um todo dentro dessa da vertente de novas linguagens o que tem contribuído bastante para a olaria do Ciro entre outras coisas hoje a gente está fazendo uma queima monitorada o que a gente não fazia fazia isso pelo empírico pela maneira como se fazia antigamente mas não se tinha a certeza do que acontecia exatamente na hora da queima então hoje com o monitoramento de temperatura você já consegue fazer isso e isso em parte se deve ao projeto Lamugen que em parceria com a Universidade Federal trouxe o professor para cá justamente para explicar essa parte que até então a gente sabia mas não sabia exatamente o que acontecia hoje a gente já tem um esclarecimento maior graças a parte desse projeto sendo planejado e desenvolvido há mais de um ano o projeto Lamugen ganhou este mês uma programação especial que começou no último dia 14 e segue até agosto ela segue e reinicia no dia 4 de agosto com uma outra roda de conversa sobre o saber ceramista como patrimônio depois a gente passa para o dia 11 que é uma oficina com o próprio mestre Ciro Croelhas que ele vai falar sobre essa vivência e os processos dessa produção da cerâmica vai ser todos esses eventos vão ser a partir da tarde com exceção das rodas de conversa a gente tem no dia 18 de agosto também uma outra roda de conversa já mais voltada para essas áreas do design que é com uma arquiteta paisagista que também vai fazer essa leitura mais cênica dessa cultura ceramista e a gente finaliza com a exposição e a amostra das ecojoias no dia 26 de agosto um trabalho que guarda a paixão de um oleiro pelo seu trabalho a gente espera que ela continue avançando porque o conhecimento ele nunca tem fim nem limite né hoje a gente está fazendo uma coisa que a gente nem imaginava que ontem a gente estaria fazendo né se por exemplo um ano atrás eu não imaginava que fosse acontecer o projeto LAMUJ hoje ele está acontecendo daqui a cinco anos eu não sei o que vai acontecer mas eu tenho uma certeza que a gente vai trabalhar para que a coisa esteja cada vez melhor caso você tenha interesse no projeto e queira participar das oficinas basta se inscrever pelo telefone 988-59-0203 ou pelo 989-32-8636 a programação é gratuita e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso whatsapp o número é 988-02-3444 e se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook e ajude os meios de comunicação da arquidiocese de belém faça parte da família nazaré ligue 4006-9211 nazaré notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá até lá o o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma